Bom, caralhinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra falar pra vocês que voltou uma série que vocês amavam muito Que era a da Kurama, digamos que é a Kurama 2.0, que ela vai me ajudar a derrotar muita coisa Então se vocês querem que ela continue essa série, deixa muito like aí embaixo e comenta Continua a Kurama 2.0, porque ela só vai quando vocês arrebentarem o botão de gostei, beleza? Não é mesmo, Kurama? É isso aí mesmo, caralhinha Então se vocês querem que eu continue, deixem muito like aqui embaixo, se inscrevam no canal e atirem o sininho, beleza? Então deixem muito like pra continuar a série, então fiquem com o vídeo Ai, ai meu Deus, isso é um sonho? Isso é um sonho? Que lugar é esse? Ai, ai, aonde que eu tô? Ai meu Deus do céu, eu acho que eu tô treinando muito Não tô conseguindo ter noção do que é realidade ou não Ai meu Deus, isso tá muito esquisito Ei garoto Ei garoto Você está dentro do seu subconsciente, garoto Eu tenho uma proposta para você No meu subconsciente? A... 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 aonde... a... como assim... a... 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 você... você... então é você... é você que sempre tem falado comigo Sim, sou eu Digamos que eu sou um pouco da Kurama do seu avô Naruto Que foi passado de geração Há muito tempo atrás tinha uma Kurama E ela fazia um pouco de merda, digamos assim Ela fazia algumas viagens temporais Eu acho que até você já presenciou ela Já conversou com ela, né? Já, então quer dizer que você foi passada de geração pra mim? Ai meu Deus, isso é muito pra minha cabeça Isso é muito pra minha cabeça Tá, e o que você quer comigo? Bom, deixa eu diminuir um pouquinho do meu chakra Pra eu conseguir conversar com você direitinho, vai? Bom, assim está melhor Bom, garoto Digamos que eu fui passado de geração em geração pra você Na verdade o meu chakra Digamos que existem várias metades minhas por aí Várias metades suas Eu sei que o meu avô tinha uma becha de cauda que chamava Kyube Mas você digamos que é um filho dela Uma... Ai meu Deus, isso é muito confuso Não digamos assim um filho Digamos que um pouco do chakra dela Foi passado de geração em geração Até chegar em você, garotinho Seu nome é Saruto, não é? É, o meu nome é Saruto Ai meu Deus, como você sabe até isso? Bom, eu sempre vivi em você Na verdade, você já usou o meu chakra várias e várias vezes Digamos que você... Que você já foi salvo pelo meu chakra Várias e várias vezes Então quer dizer que várias vezes que eu ia morrer Você que me salvou? Você que me deu aquele poder? Sim... Você já não percebeu que você fica bem parecido com a minha cor? Com a cor do meu chakra? Você fica meio que com laranja ou amarelo? Então, sempre fui eu Nossa, eu achei que eu podia entrar sozinho naquele modo Então você sempre deixou? Sim... Eu sempre deixei porque eu sempre quis que você ficasse mais forte Como seu avô O seu avô, se você não sabe Foi um ninja lendário Ai, mas tudo isso Por causa da... Da Kurama? Na verdade, seu avô teve muito treino Muito treino mesmo E digamos que... A minha outra metade, na verdade A minha outra... É, vou falar a minha outra metade, vai Digamos que ela ajudou bastante também Porque... Se você não sabe Existe... Nove bestas de caudas Nove bestas? Então você... É a besta mais forte Porque tem as nove caudas, né? Sim... Na verdade, não Na verdade, a besta mais forte é a Jubi Aquela que tá se lado dentro do seu pai E tem um pouquinho do chakra dela em você Mas bem pouquinho Digamos que não tem quase nada O maior chakra que tem dentro de você Sou eu Então... Eu sei que você tá enfrentando o Kawaki Eu sei que você é a combinação de Ying Yang Mas se a gente juntar os meus poderes Com os seus poderes A gente consegue fazer muito mais coisa Até mesmo eliminar aquele Kawaki E até mesmo eliminar aquele Saruto reverso Mas... O que aconteceu com ele? Na verdade, aquele cara Ele consegue passar de... De linha do tempo pra linha do tempo Digamos que ele consegue de do passado pro futuro Do futuro pro passado Do passado pro presente, entende? Digou, desculpa, desculpa Então ele... Digamos que ele é quase imortal Só existe uma maneira de matá-lo E como que é? É você, Saruto Saruto, só você pode derrotar ele Porque digamos que ele é uma parte feita de você Digamos que ele é uma parte maligna E digamos que... Ele trabalha junto com a minha outra metade Aquele cara, aquele cara, aquele cara Então você quer dizer que aquele cara Só pode ser derrotado pela gente Então você tá falando pra mim Aceitar o seu poder Na verdade Eu tô falando pra você liberar esse meu poder aqui Tá vendo esse selo? Esse selo maldito É isso que me prende É isso que me prende Dá tanto chakra pra você Então se você conseguir quebrar ele Você vai conseguir poderes que você nem imagina, Saruto Poderes inimagináveis mesmo O meu tempo aqui está acabando, garoto Vou ter que voltar pro meu original Mas pense em abrir esse selo Eu acho que é a melhor coisa que você faz, tá bom? Vou voltar lá Tá Tudo bem, então Eu... Ai, meu Deus do céu, o que eu faço? Eu tenho que voltar, garoto O meu chakra tá acabando Eu tenho que voltar pra cela Então você tá pronta, Kurama Eu vou tirar, então E você vai me ajudar, tá bom? Então vamos lá Tu, 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 tu Tu, tu, tu Aqui 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 Pronto Kurama, libera! Ai, 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 ai Ah, agora estou livre Muito bem, Saruto Pelo visto Você já se transformou no meu modo Nossa, que modo é esse, Kurama? É meio que o seu chakra junto com o meu Meu Deus do céu É um poder muito bom Meu Deus do céu Sim Agora você pode até me invocar, Saruto Se você quiser me invocar pra alguma batalha grande Você pode me invocar Que eu consigo te ajudar, entendeu? Então quando eu tiver, sei lá Um Suzano O Kawaki faz alguns de invocação Você pode me invocar Além do mais Você pode fazer novas técnicas muito boas Como essa Do Chakra Infinito Meu Deus do céu O que mais você consegue fazer? Eu consigo fazer o Jutsu de Lava Só que esse Jutsu de Lava Saruto É muito mais poderoso Que o seu Olha isso Olha isso Meu Deus Jutsu de Lava Eu tô mais forte também Eu tô mais forte Você não vai conseguir chegar perto de mim, Saruto Olha esse Jutsu de Lava É muito mais poderoso Um Jutsu de Lava desse Você começa a queimar E não para nunca mais É até mais forte Que o Amateratu Se duvidar Meu Deus do céu E o que mais eu vou conseguir fazer? Você também vai poder fazer Nada mais A menos que esse Rasengan de fogo E você também vai poder combinar O seu modo Senin, Saruto O seu modo Senin Junto com o meu Chakra Você tem noção disso? Eu também consigo Pegar a Chakra da Natureza Para você Enquanto eu me concentro Você luta, Saruto Nossa Senhora Testa essa serrazinha de fogo Testa, 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 testa Ah, então vamos lá Meu Deus Meu Deus É muito mais forte Que o meu atual Nossa Agora eu tô muito mais forte Kurama Agora eu sinto como se a gente Conseguisse derrotar todo mundo Sério A gente vai conseguir derrotar Aquele Saruto reverso Daquela cura É uma reverso também Eu juro Eu juro Prometo pra você Além do mais, Saruto Toma, toma, toma Sério que você quer brincar disso, Saruto? Não, agora não A gente vai conseguir salvar o mundo De tudo Que tá fazendo mal pro mundo Então, vamos lá, Saruto Vamos Você também vai conseguir fazer, Saruto Sabe o que? O que? Quando você me invocar, Saruto Você vai conseguir fazer que eu faça Uma grande bola de energia Chamada Gogodama Então a partir de agora A gente é um só, Saruto Entendeu? A gente vai lutar contra o mal E quando você quiser Você pode me chamar Tudo bem? Tudo bem, então Deixa eu ver Esse Agogodama Então se eu der forte Tá Se prepara, então Aaaaaaah 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 Meu Deus Mas você errou É porque eu acabei de Ser solto daquela jaula, né? Eu não vou acertar logo de primeira Mas olha isso Meu Deus É muito forte É muito forte Olha isso Olha isso Eu posso soltar várias de uma vez Várias Agogodama de uma vez Também posso concentrar o número máximo de De chakra E soltar em você Meu Deus O céu É muito forte É muito forte Meu Deus Eu tô muito feliz Eu tô muito feliz Aaaaaaah Agora sim A gente vai conseguir salvar o mundo De tudo Que tá fazendo mal pro mundo Então Vamos lá, Saruto Vamos Vamos